Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, fazendo aqui as minhas bases. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho, né? E crochetar aqui um pouquinho junto com vocês. Como é que vocês estão, né? O que vocês estão aprontando aí nesse dia de hoje? Estão fazendo muito crochê? Como que tá o foco aí de vocês, né? Com a nossa arte? Já estão, assim, mais na fase livre ou ainda tem encomenda pra vocês estarem terminando, né? Eu tô bem aqui à vontade produzindo aqui minhas bases, ó, tem algumas aqui. Eu já fiz aqui bastantinho, tá? Ontem eu fiz um pouco e hoje de manhã, gente, eu fiz também mais um pouquinho, tá? De base daquele projeto que eu mostrei pra vocês aí na semana passada, né? Esse projeto é o projeto, né, pra alcançar novas vendas, né, no ano de 2024. Onde eu mostrei pra vocês aquele monte de base e eu ia tá passando aqui, né, as primeiras carreiras. Aí, eu já decidi, né, qual que vai ser o primeiro modelinho que eu vou tá passando. E já tô aqui passando, né, as primeiras quatro carreiras dele. Eu já passei, eu acho que quatro. E agora, eu tô passando aqui um outro cone que eu abri, tá? Depois eu vou mostrar ali bem certinho pra vocês as que eu fiz, né? E, enquanto isso, a gente vai aqui adiantando aqui o nosso processo. Eu, hoje, né, assisti o vídeo aí das meninas mostrando, né, ela já se adiantando pra fazer as bases do ano que vem, né? Isso é muito legal, é muito interessante e deixa a gente bem empolgado, né, em tá também se adiantando aí, né? Se agilizando a tá mostrando, a tá adiantando, né, aliás, e mostrando aqui pra vocês, no caso, quais que são aí os planos, né? Porque, gente, acaba que, como eu falei no vídeo de ontem, né, de ontem, não, o último vídeo que eu soltei pra vocês foi na, não sei se foi na quinta, acho que foi na sexta, acho que foi na sexta-feira, né? Que se a gente ficar esperando chegar o dia pra tá fazendo, acaba que a gente não consegue fazer as coisas direito, né? Então, assim, vendo o vídeo das meninas mexendo com as bases, eu entendi, né, que eu tô no caminho certo, né, que eu tenho que ir me movimentando aí dia após dia, fazendo, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não vou fazer as bases todas de uma vez, né, comentei com vocês no último vídeo, falando sobre isso, porque não adianta, né, gente? Não adianta eu, como a gente diz aqui no Paraná, não adianta eu loquear aqui e fazer um monte de coisa no primeiro mês e depois ficar frustrado com aquele monte de coisa. Então, assim, são passos simples, né, a qual eu resolvi aí tá tomando atitude dia após dia, né? Como vocês viram, tenho bastante base, então, o primeiro passo é fazer isso que eu tô fazendo, que é passar as primeiras quatro ou três carreiras aqui de base, né, nas minhas pecinhas, né? Confesso que tô, assim, com a mente bem arejada, né, depois que acaba aí as encomendas, a gente fica, assim, bem mais à vontade. Tá, é, uns dias, assim, gostoso, mente livre, né, cabeça mais vazia e aí já estou planejando com mais clareza, né, o ano aí de 2024. Nessa semana, gente, que passou agora, é, eu aproveitei, tá, o dia, um dia livre que eu tive aí pra tá gravando uma videoaula. E aí, eu não gravei pra vocês o vlog separado, porque eu vou tá fazendo um vídeo especial daquele dia que eu gravei. Por quê? Porque como é uma peça, assim, tipo de lançamento, eu não quero ficar, às vezes, misturando muito aqui com outros vídeos, né? Então, é, eu nem ia gravar, na verdade, no dia que caísse a aula, eu só ia mostrar pra vocês. Mas daí, eu me empolguei tanto que eu gravei um pedacinho e depois eu venho já com a peça finalizada. Mas eu ainda não terminei essa aula, tá, eu ainda não concluí ela, porque esses dias são, assim, bem corridos, né, e a gente precisa de uma, um certo, como que eu posso dizer, uma certa, é, um dia específico ali pra gravar, né, não tem como gravar de qualquer jeito. Tem que ter um silêncio, a gente tem que ter uma paz pra tá gravando. Ai, ai, é desse jeito. E, só que aí já adiantei bastante, ainda não terminei, mas já tá, assim, bem adiantado. Daí, eu resolvi tá gravando um vídeo separado. E aí, enquanto isso, eu tô aqui adiantando as minhas bases. Esses vídeos de base, pessoal, vai pra vocês aqui dia após dia. Por exemplo, assim, se eu fiz duas bases, eu venho aqui e mostro pra vocês o que eu fiz, né, esses dias aí de final de ano não rende muita coisa. Mas lá no meu canal de vlog, esses vídeos vão cair as bases todas de uma vez só. Como vocês sabem, né, eu tenho o canal de passo a passo, o canal de vlog e esse aqui, né, o outro é vlog resenha e esse aqui que é de rotina. E daí lá, eu tô colocando as produções, assim, mais certinhas, sabe? Aquela produção, assim, mais resumida. Porque o pessoal, eu já tentei, né, colocá-la a rotina, não deu certo. Então, não deu pra misturar. E aí, então, eu tô, assim, separando os conteúdos, assim, mais por etapas mesmo, né? Então, lá também eu vou tá mostrando as bases, mas de uma maneira mais prática, mais rápida e, assim, também, né, mais resumida. Fica melhor. Então, estamos aqui trabalhando já para 2024 aqui com vocês. Esses vídeos vão, né, cair antes, mas lá no canal de passo a passo, o passo a passo que eu tô gravando vai cair só no comecinho de janeiro. E, né, no de vlog vai ainda, acho que, mais uma ou duas semanas ainda pra tá caindo ali, né, as resenhas ali. Então, assim, a partir do momento que a gente foca, né, ali na mente da gente o que a gente quer fazer, a gente vai embora. Então, por enquanto, tudo que eu decidi, que eu planejei, falando nos últimos vídeos com vocês, ainda tá fazendo bastante sentido aqui na minha cabeça. Eu tô conseguindo, né, ali focar, né, memorizar ali pra tá fazendo o que for necessário, né, pra tá fazendo um planejamento mais verdadeiro lá, tá? Um planejamento, assim, onde que eu, eu vá sentir firmeza, né, clareza ali no que eu tô fazendo. Então, aqui, gente, ó, eu já fiz uma basezinha. Na verdade, eu já fiz várias, tá? Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá bom? Ó, eu já fiz essa aqui, né, que é o tapete lá do ponto V com a base de florzinha. Eu fiz uma alteração aqui, gente, nessa curvinha, ó, e deu certinho aqui também, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês depois, quando eu colocar ele na bancada. Então, eu já fiz, ó, de várias cores, tá? Passando aquelas mesmas corzinhas que eu mostrei pra vocês, ó. Caiu uma aqui. Depois eu venho mostrar pra vocês, bem certinho, as outras. Agora, gente, só tá faltando duas pra mim passar. Perdi minha agulha aqui, ó. Só tá faltando essas duas aqui pra mim passar. Eu até ia passar na cor cru, falei, não. Já falei que eu vou passar tudo nessa cor telha, telha, ó, palha. Então, eu vou manter aqui o que eu falei que eu ia fazer, né, lá no vídeo. Então, agora, daquelas cinco que faltam, só faltam essas daqui pra eu tá passando, né? Então, agora, nós estamos aí nessa semana, né, de final de ano, anterior, né, depois do Natal, perdão. E aí, eu tava fazendo aqui, ontem eu fiz duas bases, hoje de manhã eu fiz mais duas. Daí, eu ia vir mostrar pra vocês já prontinho, né? E daí, acaba que no vlog, nesse tipo de vlog, fica meio estranho. Falei, não, eu vou sentar ali um pouquinho, né, aparecer um pouquinho que a gente percebe, né, que o público gosta quando a gente aparece aqui pra bater um papinho. E aí, eu converso um pouquinho e venho mostrando aqui as basezinhas prontas, né? Então, aqui, gente, eu resolvi, né, que todas as bases dessa, daquele pacotinho que eu separei, ó, que já tá quase vazia aqui a minha bacia, dessas que eu separei, todas elas, né, as cinco bases eu vou tá passando pra fazer o modelo de ponto V, né? Que vocês viram ali naquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu já tinha falado que ia fazer isso, porque daí, é, acaba ficando mais prático, né? Eu pego aquele, esse modelo e já sei que toda a base que eu for fazer aqui, ó, eu já vou fazer daquele jeito. E assim, tenho feito, fiz ontem, né, falta aí duas pra mim terminar. Quero terminar com vocês aqui ainda hoje, né, daí eu fecho esse vlog. Essa semana não vai ter vídeo todo dia, porque tá corrido, né? E aí, se eu tivesse gravado ontem, eu tinha finalizado as duas que eu fiz ontem, e depois hoje eu finalizava mais duas com vocês, só que daí ia acabar sendo pouco, né? E ontem também não deu tempo de gravar nada pra vocês. Porque aí eu peguei fazer umas coisas aqui na casa, e aí quando eu vi, gente do céu, já tava era noite. Aí como o meu esposo tá fazendo umas horas aí, né, porque tá faltando gente no trabalho, e aí ele ia demorar um pouquinho pra chegar, eu peguei e comecei a fazer ali, é, algumas basezinhas ali, né? E tanto que adiantei duas ontem, e hoje de manhã já fiz duas, e agora tarde, né, é, eu voltei aqui de novo. Agora já tá bem tarde já aqui, e... Mas eu ainda quero terminar essas duas aqui ainda, pra deixar prontinho já, né, pra... Pra mostrar pra vocês, tá? Então, é, hoje eu vou mostrar pra vocês as cinco bases prontas num vídeo só, né? Mas, porém, né, que se eu tivesse gravado, ia acabar dando aí dois dias de vlog, né? Só que aí, é, como tá assim, corridinho, aí acabou que eu já só fiz sem gravar, e aí hoje terminando aqui, eu vou mostrar pra vocês, né, como foi que ficou. Então, nesse tapetinho aqui de ponto V, vai ser só pra passar, né, as quatro primeiras carreiras, Depois, ele vem em carreirinhas fechadas, né, logo após aqui, as quatro carreirinhas de ponto V, Ele vem ali a carreirinha fechada, e aí depois, né, é, volta de novo pro ponto V. Três carreiras fechadas, depois volta pro ponto V. Então, assim, as outras cores que eu vou tá utilizando, As outras cores que eu vou tá utilizando, acaba que... Que ainda vai ser, né, mais assim, é, sobrinhas as coisas assim que eu já tenho, né? Então, assim, as primeiras carreiras aqui vão ser de cores neutras, pra depois eu vir passando ali as outras carreiras, né? Eu vou separar os meus vídeos pela produção, né? Então, no dia de hoje vai ser tudo ponto V, meu próximo pacotinho já tá ali me esperando, E aí também vai ser, né, outro tipo de modelo, e aí eu vou separar assim, né, pra tá fazendo. Até aquele dia eu vi com vocês, é, mais bases que tinha naquela caixa, né? E aí eu tava pensando de separar e fazer cinco modelos iguais, em vez de eu deixar oito lá, lá tinha oito... Oito basezinhas, né? Então, eu deixar, tipo, cinco daquela e arrumar mais duas pra fazer de cinco em cinco modelinho diferente, Porque aqui vai dar certinho fazer cinco par, né? E por enquanto, agora, né, no começo do ano, eu tô pretendendo mexer com par de tapete. Então, eu pensei seriamente nisso, né? De achar mais dois, duas basezinhas de florzinha igual, e tá fazendo ali o parzinho, né, a quantidade, né, de cinco pares. E aí pra revender fica melhor, né? Embora que, se tudo der certo, eu não tenho problema nenhum de pegar um tapete de um, um tapete de oito. O único problema daí seria calcular o frete, né? Porque se a gente coloca a mesma quantidade de carreira ali, fica bem facinho da gente calcular. E se a gente fica, né, pra lá e pra cá com a cor ali, com a quantidade de peso, tamanho e medida, dá um pouquinho mais aí de trabalho pra calcular, né? Mas, também é simples, né, gente? Eu achava que era um negócio tão complicado quando eu fiz o primeiro envio. E o primeiro envio não é da plataforma Primeiro Envio, tá, gente? É do primeiro envio que eu fiz, né? Eu fiz pelo super frete, eu gostei bastante, eu achei bem simples mesmo, assim. Eu tava, assim, com um pouquinho de receio, porque a outra vez que eu mandei, parece que, não sei, não era tão simples assim. E aí, dessa vez que eu mandei, eu super amei, né? Então, assim, não dá trabalho. Antes de ontem, uma escrita comentou, né, que ela queria até comprar pra revender, mas ela acha que fica muito caro lá onde ela mora, né? É lá pra cima, né, como dizem nós aqui, lá pra cima, porque nós somos do sul, né? Então, é mais lá no alto do nosso país. Mas, como eu falei pra ela, a gente dá pra fazer uma simulação sem compromisso, tá bom? Então, se vocês quiserem, né, a comprar aqui as peças que eu vou tá fazendo em 2024 pra atingir esse público de revenda, né? Me chama lá no Instagram, arroba crochê da Juficial. E aí, eu vou tá fazendo um orçamento pra vocês sem compromisso. Passo o WhatsApp pra ficar mais fácil pra conversar. E aí, a gente vai conversando pra ver aí, né, essa questão do frete. Porque, às vezes, né, por exemplo, às vezes a pessoa vai pagar um pouquinho mais caro no frete. Talvez, lá em cima, ela consiga pegar também um preço maior também na peça, né? A gente não sabe como que é, né? Então, tudo isso é conversadinho, né? A gente pode fazer aí uma simulação sem compromisso pra gente ver como que a gente pode tá ajudando aí um ao outro, né? O frete sempre é por conta, né, do comprador. Porém, né, que a gente sempre consegue dar uma mãozinha aí pra cliente ficar aí fiel com a gente, né? São planos, projetos que vão dar certo em 2024. Por isso que estamos aqui produzindo bases, né, pra ter aí pecinhas sobrando, né? Eu quero, gente, deixar, né, uma quantidade, assim, bem legal, tá? De peças aqui sobrando. Não tipo muito, né? Mas par. Par é rapidinho de fazer, é gostoso de fazer. Então, eu quero deixar uma quantidade, assim, sei lá, de uns 10 pares, né? Sempre, assim, pronto, sobrando. Não assim, ai, tenho que fazer 10 pares. Não, vender eu faço, vender eu faço, né? Eu tenho uns modelos bem legais, bem econômicos lá no meu canal pra tá fazendo. Quero deixar também de jogo de passadeira, né? Eu até tenho bastante base de squarely pronto. Quero fazer também pra passadeira ali. E só que não sei se daria pra revenda, né? Então, já é outra coisa. Mas, como eu falei pra vocês, né, não vou deixar minha mente mais travada, né, em relação à quantidade de peças que eu vou deixar em estoque, né? Principalmente em jogo de cozinha, quando a gente fala, ai, tem um jogo de cozinha, ainda pra tá vendendo, é a peça grande, não pode ficar parado. É bobeira da gente, né? Às vezes a gente não quer deixar a peça pronta, parada no armário, sendo que nas prateleiras a gente tem aí, né, 30, 40, 50 quilos de barbante que não são vendáveis pra nós se a gente não tiver confeccionado, né? Então, é isso que eu vou tá fazendo agora, nesse ano. E aí, a gente segue firme aqui, produzindo aqui as nossas bases, né? Eu já tô, assim, um pouquinho cansadinha. Vocês podem ver que o meu olho já tá meio cansadinho, porque tá um tempo gostoso aqui, gente do céu. Tá uma chuvinha tão boa, e daí vai dando preguiça na gente, né? Mas eu tô determinada a terminar essa e mais uma, e daí vim mostrando pra vocês, né? Certinho ali, ó. Tá aqui a montoeirinha, ó. Aí eu venho mostrando pra vocês daqui a pouco, só vou adiantar aqui mais essa e mais uma, né, que tá aqui, ó. E daí eu venho mostrando pra vocês aqui já certinho, tá? O que que eu foi que eu fiz aí dos cinco parzinhos de tapete. Pronto, gente, vim aqui mostrar pra vocês, ó. Olha o tanto que sobrou daquele que eu abri, porque eu passei só nesse. Vai ter outra corzinha igual aqui, só que é daquele outro cone, né? Que eu tava utilizando antes, né? Quem viu o último vídeo aí que eu mostrei pra vocês vai se lembrar, né, que cone é esse. Então, sobrou esse tantão aqui, sobrou bastante. E aí, aqui, gente, ó, é daquele outro cone. Essa aqui é a corzinha de dentro do cone, ó, tá vendo aqui? E aí, acabou sobrando aqui esse tantinho aqui que vai virar alguma outra coisinha, né? Alguma florzinha, alguma coisa assim. Então, aqui agora eu vou separar elas com vocês, vou colocar assim pra vocês verem. E já vou ajeitando aqui, porque tá tudo ali macetadinho, né? Então, essa aqui é aquela corzinha linda, jujuba. Deixa eu procurar aqui, porque aquela hora caiu, e aí ficou tudo misturado ali. Ó, todos eles, gente, eu passei, né, pra o tapetinho... É... Em ponto V, tá? Essa aqui foi o último que eu passei. Essa cor aqui, ó, ela é parecida, tá? Mas é a primeira cor que tinha nesse cone aqui, ó, tá? Os dois, parece aqui a cor, né? Esse aqui mesmo, tava escrito cor palha. Só que esse aqui tá um pouquinho mais clarinho, ó. Daí eu passei esse aqui. Esse aqui. E aí, depois veio esse aqui, ó. Ah, não, pessoal. Pera aí que eu já vou arrumar, que eu já falo pra vocês. Deixa eu ajeitar assim, aí eu vou falar certinho pra vocês. E esse aqui também, ó. Então, desse daqui... Do restante desse daqui, eu passei, né, aquela primeira base que eu mostrei pra vocês. E depois eu vim usando pra fazer esse daqui, ó. Parece que tá... Deixa eu virar assim, acho que fica melhor pra vocês verem. Aí, aqui, gente, conforme sobrou, eu passei essa base aqui. Só que esse aqui é pra um tapetinho avulso, tá? Então, deu pra passar ainda três carreirinhas aqui. Eu queria que tivesse sobrado uma pra mim passar aqui, ó. Pra ir aumentando aqui, né, um degradê. Mas não vai dar, né, gente? Essa florzinha aqui é a florzinha de quatro pétalas, tá? Que tem vídeo aula no canal, tá bom? Vou deixar a playlist de vídeo aula pra vocês aqui embaixo na descrição. É só vocês clicarem lá, vocês vão ver. Então, esse aqui não é de par, tá, gente? Esse aqui é uma pecinha avulsa que eu peguei pra aproveitar a sobrinha do barbante, né? Então, aqui, deixa eu colocar pra vocês verem. Vou falar pra vocês, né, que aqui, ó. Deixa eu ver. Essa, essa aqui, ó. Com aquele cone, né, que é essa primeira cor aqui, eu passei essas duas bases aqui, tá? Passei essas duas bases. Aqui, ó, ainda não tinha feito a modificação que eu falei que eu fiz, né? Não tinha feito ainda a modificação, eu fiz a partir dessa peça aqui, ó, tá? Então, aqui, pessoal, passei com o restinho daquela ali, fiz essa, esse, pra esse parzinho aqui. Depois, sobrou a corzinha, né, eu fiz aqui essas carreirinhas. Depois, eu peguei aquela cor escura de dentro e vim passando aqui, ó, no meu tapetinho aqui, né, nessa cor linda, que é esse verde aqui, né? Eu acho que vai ficar bem legal, gente, essa base aqui, viu? E aí, aqui, ó, eu fiz essa, esse detalhe aqui, lá na aula, esse, esse vezinho aqui, ó, eu vou fazendo ele entre esses pontos aqui, ó, tá? E aí, nesse caso aqui, eu não fiz um aumento aqui, eu deixei pra começar, ó, a partir aqui desse primeiro espacinho de correntinhas aqui, ó. Então, aqui é o pontinho aqui da lateral, aqui já seria um ponto alto sozinho, aqui um vezinho, um ponto alto sozinho, um vezinho. Aí, eu deixei sem fazer um aumento aqui e sem um aumento aqui desse lado, ó, colocando, né, assim, o meu aumento aqui, ó, mais centralizado nessa parte aqui. Que é o espacinho aqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui, ó, tá? Dos pontinhos aqui. E aí, essa quantidade de aumento fica nessa parte aqui. E, por conta do barbante ser grosso ali, ficou bem legal, eu gostei bastante aqui. Esse pontinho, vê, gente, ele não tem, assim, muito segredo, tá? Porém, que se a gente fizer, é, o bico, o bico, ó, o ponto muito apertado, acaba que o ponto da gente acaba ficando ali, é, cerrado, né? E aí, então, é, a quantidade aqui, ó, que a gente faz, os pontinhos tem que tá folgadinho, né? Olha que lindo, gente, essa cor. Então, eu fiz mais esse aqui, aí, na mesma pegada de cor, veio essa aqui, né, ó, também, deixando aqui sem fazer os aumentos nesse primeiro grupinho, fazendo só nas pontinhas aqui, ó, e tá certinho. Agora, vem a carreira fechada de todos, né, e aí, a gente acaba fazendo aqui os aumentos. Esse aqui também, ó, né, todos eles passados ali as primeiras carreiras, e esse aqui na cor jujuba ali também, né? Então, assim, é, consegui finalizar aqui os cinco pares, né, um, dois, três, quatro e cinco. Esse barbante aqui, ó, tá mais grossinho, tá? Por isso que eu resolvi fazer ali a adaptação, né, porque ele, sim, estava ali mais grossinho, né? Por isso que ficou assim, eu falei, não, eu vou dar uma mudadinha aqui, que aí eu consigo, né, deixar, assim, um pouquinho mais leve ali aquela curvinha, né? Até porque eu não tinha necessidade de tá colocando aquele monte de ponto ali, se não tava faltando ali ponto, né? Isso vai muito da textura, né, gente, do barbante. Se pra mais, se pra menos, né? Gente, então, ó, eu fiz aqui, né, um, dois, três, quatro, cinco. Já tá bem adiantado, já vou dobrar ele todinho aqui, vou colocar no pacotinho, né, depois eu vou colocar na minha caixa organizadora. E assim, eu vou tá acumulando, né, esses trabalhos já começado, pra mim chegar, né, aí em janeiro, já começar a fazer eles sem pressa, né, como eu falei pra vocês, né? Esse daqui, ó, foi o de, é, o espiralzinho, né, que eu tinha ali, que foi o avulso, né, que eu usei ali as sobrinhas ali. Então, aqui, ó, ainda sobrou bastante, né, pra mim tá fazendo mais basezinhas aí pros próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo, tá, pessoal, das bases, e logo, né, vai ter mais videozinho aí de base pra vocês verem aí, né, e se inspirarem nas futuras produções já finalizadas, vocês estarem aí vendo, né, as lindezas que vão sair aqui no canal, tá bom, gente? É isso, um beijão e até nosso próximo vídeo!